Música Boa noite a todos, reunião extraordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 4 de fevereiro de 2019. Declaro abertos os trabalhos da primeira reunião extraordinária do exercício 2019, da 33ª Legislatura da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná. Agora, solicito ao secretário-vereador Diego para que proceda a leitura da matéria constante nesta sessão extraordinária. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei complementar nº 1, barra 2019. Dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da Lei Complementar nº 13, barra 2013, Código Tributário Municipal. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional. Considerando que o mesmo encontra-se em regime de urgência, oferecemos parecer favorável, o qual será votado em turno único com dispensa de redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei complementar nº 1, barra 2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei complementar nº 1, barra 2019. Dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da Lei Complementar nº 13, barra 2013, Código Tributário Municipal. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites previstos no regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei complementar nº 1, barra 2019. Votação única do projeto de lei complementar nº 1, barra 2019. Dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da Lei Complementar nº 13, barra 2013, Código Tributário Municipal. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei da alteração do parágrafo único do artigo 183 da Lei Complementar nº 13, barra 2013, Código Tributário Municipal. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores Edis. Declaro encerrados os trabalhos e desejo a todos uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.